Fala galerinha, quem fala é Lucas e voltei aqui finalmente com mais um vídeo, galera saiu um update incrível no canal beta da It Smash, então você tem que estar com a versão beta lá na Play Store, não é a versão stable, porque ainda não chegou na stable, mas o último update cara trouxe muitas coisas incríveis, eu ainda não fiz um vídeo específico sobre ele, mas eu pretendo trazer aí pequenos vídeos falando sobre vários recursos que vieram nesse update, como o novo terreno, o novo sistema de pistas, o novo sistema de carregamento e assim vai cara, o novo renderizador Lite, que agora é muito leve, mas nesse vídeo eu queria passar para vocês um conteúdo que eu nunca tinha ensinado antes, que é como fazer uma tela de loading perfeitamente funcional, nesse update agora você tem que estar com essa versão que eu estou aqui, olha lá na direita superior, 1434, você tem que ter pelo menos essa versão aqui, beleza? Eu estou gravando esse vídeo aqui, eu ainda não enviei essa versão para a Play Store, então pode ser que você veja esse vídeo ainda sem que essa versão tenha sido aprovada, então um pouquinho de paciência aí, no máximo em um dia ou dois aí, um dia e meio, ela deve estar online na Play Store, então sem bronca, deixa eu tirar meu rosto aqui Galera, a gente vai fazer aqui uma tela de loading perfeitamente funcional, ela vai ficar show de bola, beleza? Eu estou aqui no projeto do Latidog, por quê? Porque o projeto Latidog, ele tem uma cena que tem muita coisa, então essa cena ela demora um tempo para carregar e é a melhor cena para a gente testar uma tela de loading, né? Porque é uma cena pesada, se você estiver aqui testando uma tela de loading com uma cena que carrega muito rápido, você não vai conseguir ver, beleza? Vai carregar muito rápido, então eu vou utilizar esse projeto Latidog para isso Para fazer a nossa tela de loading a gente precisa de outro mundo, então eu já criei aqui um mundo vazio, deixa eu abrir ele aí, não tem nada, está vendo? Completamente vazio E o que a gente vai fazer, cara, é vir aqui e colocar alguma coisa para exibir para a gente o progresso do loading, então eu vou vir aqui no SUI, opa, no SUI, Supreme UI Eu vou colocar uma interface, beleza? Deixa ela selecionada e depois cria uma barrinha de load circular, beleza? Várias pessoas já me perguntaram se a barra de progresso horizontal, ela vai voltar, vai sim galera, eu já estou trabalhando nela, então assim que eu conseguir eu já mando ela para a Play Store Vai ser uma barrinha de progresso horizontal, igual aquela antiga mesmo, e ela vai ter a opção também de ser vertical, então vai funcionar aí lindamente, beleza? Seguinte, criou essa barrinha de load aí, deixa eu vir aqui no texto dela e deixar ela com uma cor preta, porque senão vai ficar difícil de ver por causa do fundo Prontinho, deixei preto, agora a gente consegue ver aqui o texto, eu vou só mover ela ali para um pouquinho para o meio Cadê? Margem, imagem esquerda, é só mover aqui um pouquinho para o lado, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver Eu estou com o teclado conectado, então não aparece o do Android, deixa eu puxar ele aqui Vou colocar, sei lá, cinquenta, vamos ver aí E no bottom eu vou colocar mais ou menos cinco, só para descolar ela dali Mas beleza, eu não vou fazer uma telinha tão bonitinha aqui, porque não é o propósito do vídeo A propósito do vídeo é ensinar a fazer, vocês vão fazer uma tela de load aí lindamente, que eu sei que vocês manjam dos Paranauê, beleza? Tendo essa barrinha de progresso, o que a gente vai fazer agora é criar um script para a gente dar o load do mundo E a gente pegar o progresso e exibir nessa barrinha Para isso galera, eu vou ensinar em Thermal Flow, porque é muito simples, beleza? Vou ensinar em Thermal Flow, mas você pode fazer na linguagem que você quiser, beleza? Eu vou chamar aqui de, deixa eu ver É só um nome para facilitar, script de loading Mas você pode fazer aí o nome que você bem entendeu, que você achar que fica melhor para você, beleza? Salva o mundo e abre o script aí no Thermal Flow A gente está aqui agora com o nosso script completamente vazio Primeiro de tudo, eu vou ensinar aqui como é que a gente carrega o mundo, né? Para a gente carregar o mundo, você vai precisar vir aqui nessa barrinha de variáveis E você vai criar uma nova variável Você vai chamar o nome dessa variável de qualquer coisa que você entenda Eu vou chamar aqui de arquivo do mundo Porque nessa variável a gente tem que anexar o arquivo do nosso mundo que será carregado Certifique-se e deixar ela visível, porque a gente precisa ver ela lá nas propriedades O tipo dela, você tem que vir aqui e mudar o tipo para o Word File Então acho que está aqui dentro de Word, deixa eu ver É, o Word File, pronto Feito isso, já está feita a variável Se você vir aqui, por exemplo, e salvar aqui no disquetinho E você vir aqui na... Está dando um failure ali, mas não é o nosso script, tá galera? É porque tem algum outro script aqui no projeto do Latidoc que está dando o erro para ser compilado Mas ele está compilando certo sim, olha só Se você vir aqui e procurar script de loading, ele vai estar aqui embaixo, beleza? Então ele foi sim compilado com sucesso E aqui está arquivo do mundo Então se você tocar nele, você pode selecionar algum mundo do seu projeto E eu vou selecionar aqui o mundo que a gente quer carregar Que é aquela cena que eu estava agora há pouco, beleza? Feito isso, você volta aí para o script E deleta esse... Eu adoro quando dá esses crashes comigo Porque são coisas muito raras de acontecer Esses casos bem específicos mesmo, tá ligado? E quando acontece comigo, eu estou conectado sempre ali no ambiente de desenvolvimento Eu já pego logo o motivo do crash na hora Eu já resolvo na hora Então isso agora já foi resolvido Seguinte galera, eu pensei aqui enquanto eu estava resolvendo E eu vou tirar esse script de loading da barra de progresso Porque eu já vou aproveitar e ensinar Como a gente vai pegar essa barra de progresso De uma forma mais interessante Então é o seguinte, eu vou jogar ela na SUI Beleza? Joguei ela aqui na SUI Tirei da barra de progresso, lá do progresso circular E joguei na SUI Então eu só vou selecionar o mundo de novo Deixa eu voltar agora lá para o script, né? Que agora... Agora ele vai deletar, agora ele vai deletar Beleza? Aham moleque, agora sim! Vamos embora! A gente agora precisa fazer ele carregar o mundo Então a gente vai vir aqui nesse bloquinho E vai procurar aqui, ó Lá dentro da categoria de mundo Procura aí a categoria mundo O Word Você vai procurar isso aqui, ó O WordController Beleza? Dentro de WordController você vai precisar da função O load, o Word Então olha só A partir do momento que você executar essa função Aí você mexe que vai trocar de mundo Então se você fizer isso daqui, ó Você já está executando esse método A gente vai chamar ele no Repeat Então ele vai se repetir, beleza? Ele vai chamar aqui e vai pedir para carregar o mundo Só que aí tem um problema Qual é o mundo que ele vai carregar? Alguma coisa tem que ser selecionada aqui, ó Podendo ser uma variável direto Podendo ser qualquer outra coisa Aqui para facilitar a gente já pode selecionar a variável direto, não é? Então já fica belezinha aí Só que detalhe A gente não quer carregar isso no Repeat A gente não quer ficar recarregando o mundo Diversas vezes por segundo Então a gente tem que escolher quando isso vai acontecer Vê só Como essa cena é somente uma cena de carregamento O ideal seria jogar no Start Beleza? Então a partir do momento que você der play no jogo Ele já vai pedir para carregar o outro mundo E não é essa a proposta de uma tela de load Assim que ela chegar ali Significa que ela já tem que carregar o outro mundo Então já vai fazer isso Só que tem um probleminha aqui, né? A função LoadWorld vai carregar o mundo A função LoadWorld, ela vai parar a execução do jogo Enquanto o outro mundo não terminar de carregar E como a gente tem um mundo pesado Vai levar aí, sei lá, 40 segundos para carregar esse mundo Mas o jogo vai parar de executar Enquanto o mundo não carregar E não é o que a gente quer aqui O que a gente quer aqui é fazer uma tela de load Então ela tem que mostrar o progresso Ela tem que mostrar o quanto já carregou Então não é essa a função que a gente vai utilizar, beleza? Eu queria apenas ensinar como é que a gente faz Um carregamento de mundo normal A partir de agora a gente não vai usar o LoadWorld Porque a gente não quer parar a execução do jogo Enquanto o mundo carrega Então a gente vai voltar lá na mesma categoria O Word, o Word Controller E vamos usar essa última função LoadWorld Async, beleza? Olha só a diferença Tem Async no final do nome Mas aí Lucas, o que é que significa Async? Significa Asynchronous, beleza? Que seria algo que está acontecendo em paralelo Em background Então o jogo continua executando Enquanto o mundo vai ser carregado Em background Vai ser carregado paralelamente Beleza? O jogo não vai parar de rodar Enquanto o outro mundo carrega Assim que o outro mundo terminar de carregar O mundo que está rodando atualmente Será deletado E o novo assume a execução do jogo Beleza? Agora o que a gente vai fazer É conectar de volta aqui No Start E vamos selecionar aqui O nosso Word File Então cara Salvou aqui O que você vai fazer agora É voltar lá Beleza? Opa Deixa eu selecionar aqui O mundo Boa Selecionei Salvei Bom Se eu der play no jogo aqui Instantaneamente Ele já vai começar a carregar O outro mundo Pelo menos Deve começar a carregar O outro mundo E olha só Já foi Ele está carregando aqui O outro mundo Enquanto o jogo Continua aqui executando Você pode ver aí Você pode fazer qualquer coisa Que você quiser Então O jogo está rodando Ao mesmo tempo Que ele está carregando O outro mundo Pior que agora Se eu parar o jogo Será que ele para a execução Ah é Parou o loading Pensei nisso Quando eu estava programando Nem lembrava Que eu tinha me tocado E que isso poderia acontecer Mas enfim Perfeito O outro mundo Está sendo carregado De forma assíncrona Enquanto o nosso Nossa cena Continua rodando Agora o que a gente precisa Cara É mudar essa barra De progresso aqui E como é que a gente pode fazer Ah mas é simples cara Entra aí no script Você vai precisar agora De uma outra variável Beleza Você vai vir aqui ó Mais Opa Não Variáveis Você vai criar uma nova variável E essa variável Ela tem que ser do tipo Do tipo Progress bar Deixa eu encontrar ela aqui Pera ainda Eu acho que ela está em SUI Onde é que está SUI Supreme UI Boa Ela deve estar por aqui Circular Progress bar Aqui ó SUI Circular Progress bar Você cria uma variável Desse tipo E a gente vai chamar aqui De Barrinha de progresso Já era cara Pode fechar aqui Se Opa Eu acho que o script Não estava selecionado Deixa eu ver Ah Salvou Quer dizer Não salvou É Não salvou Eu acho que a cena Terminou de carregar ali Ele substituiu ali Opa Pera ainda Deixa eu ver uma coisa Ih cara Trocou de cena Trocou de cena Então eu não pensei Não pensei nesse problema Enquanto eu estava desenvolvendo Continua sendo carregado Em background Depois que ele termina Troca Mas beleza Isso eu vou ajeitar Já está selecionado SUI Circular Progress bar Abaixa seu renomear De volta Barra de Progresso GG Já era Agora se você salvar O script E vir aqui Deixa ele terminar De compilar Lá em cima Pronto Apareceu aqui Barra de progresso Pedindo um componente Do tipo SUI Progress bar Você pode tocar aqui Na loop E vir aqui Selecionar O nosso Progress bar Ele já vai ficar Selecionado Aí cara Sem dor de cabeça Alguma Beleza Agora O que a gente quer É alterar Esse valor Aqui né A gente tem aqui Um valor de 50 Se a gente alterar Ele ó A gente muda A porcentagem E é o que a gente quer Alterar A gente precisa mudar Esse valor Pelo script Mas aí Como é que a gente Pode fazer isso Muito simples Você vai vir aqui No mais Você vai sempre procurar Pelo que você quer fazer Você vai entrar aqui Supreme UI Circular Progress bar Você quer alterar A propriedade dele E você vai ver Os métodos Que existem E se você observar Tem um método Chamado set value Que é exatamente O que a gente quer A gente quer alterar O valor Então olha só Uma vez que você faz isso Você tem que configurar Duas coisas A primeira Quem é o Si progress bar Que você quer alterar O valor Então você tem que selecionar A variável Beleza Que está armazenando ele E a segunda coisa Que você tem que configurar É o valor em si Quanto de valor Você quer colocar Beleza Se você vir aqui Colocar Sei lá 20 Deixa eu vir aqui Escrever 20 E der um Don Vai ficar 20 Eu vou fazer o seguinte Eu vou remover Esse código Que diz Para ele carregar o mundo Não quero que ele carregue o mundo Beleza Que é para não acontecer Aquele probleminha De novo Eu quero testar primeiro A barra Eu quero só te mostrar Que o valor Ele vai ser alterado Para 20 Então eu vou salvar aqui Vou voltar aqui No nosso jogo Beleza Terminou de compilar lá E eu vou dar um play Olha só Mudou para 20 Então GG A gente já está vendo que A barra Ela está sendo Alterada Perfeitamente Então agora O que a gente precisa É saber Qual é o valor Que a gente tem que colocar Deixa eu devolver aqui Pronto Para isso cara Existe um método Lá no WordController De novo Então se você vir aqui O WordController Você vai ver que tem um método Interessante aqui Que é o GetLoadPercent Ele vai te retornar A porcentagem de load Então Cara É exatamente isso Que a gente precisa Ele não precisa de nada De nenhum argumento Nem nada Ele só vai diretão Então ó Ligou um no outro Já era Já era velho Foi Está feito Aí você pode estar se perguntando Por que eu coloquei No repeat Simples A gente quer modificar A nossa barra de progresso Todo o frame A gente quer saber Quanto já carregou Todo o frame Que é para ficar ali mudando A porcentagem de load Então por isso que eu coloquei No repeat Beleza Então já era Feito isso Só salvar aí Então deixa eu vir aqui Agora Ah lembrando que GetLoadPercent Vai retornar de 0 a 100 Mas Existe um outro método Aqui ó WordController GetLoadProgress Beleza GetLoadProgress Ele vai te retornar De 0 até 1 Então Você pode multiplicar Esse valor por quanto você quiser Por exemplo Mas Se você quiser um valor Rapidinho ali De 0 a 100 Esse método Já vai te retornar isso Então GG Salvou o script aí Só voltar pra lá Espera ele terminar de compilar E dá um play Vamos vendo aí Vamos vendo O mundo vai começar a carregar E a qualquer momento Opa moleque Olha só que negócio Interessante Nossa barra de progresso Ela tá igualzinha A que tá sendo mostrado Pela It's Mask Tá vendo Enquanto isso O mundo vai carregando Cara Muito sensacional Sensacional isso Na moral Ele terminou de carregar Aí Ixi Ele danou um som aqui Mas enfim O mundo tá carregando O play caiu ali Mas porque eu tô Buliçando ali Nos paranauê Mas Ele tá funcionando Já deu pra ver Deixa eu dar play de novo Olha só Olha só Vai começar aí Vai começar Espera aí Foi Já pediu pra carregar o mundo E a partir do momento Que ele começa Já vai atualizando O progresso Pra gente Cara Sensacional velho Sensacional Muito interessante Isso Você pode fazer uma tela Do jeito que você quiser Beleza Aqui eu vou dar mais uma dica Que é o seguinte Pera aí Pra agilizar Pra remover um pouco Esse efeito da tela preta Você vê que eu acho Que isso não vai funcionar Ah Mas pode ser que funcione Será Vale a pena testar Vale a pena testar Vamos ver Vamos ver Pera aí Que ele já vai Vamos esperar ele terminar De carregar Que é pra poder parar Aqui o jogo Mas você está Mas você está vendo Vim aqui Vim aqui nas opções Vim aqui nas opções E ativar E ativar Essa opção Don't destroy Onload Beleza Só que aí tem um pequenininho problema A nossa A nossa Interface Ela vai Ela não vai ser destruída Quando a troca de mundo acontecer Então O novo mundo vai carregar E a SUI interface Ela vai continuar No próximo mundo Ela não vai ser destruída Então essa barra de progresso Ela vai continuar existindo lá Mas por que que eu Estou fazendo isso Porque Usando essa técnica Você pode fazer com que A barra de progresso Ela continue com a imagem Que ela já tinha Então eu vou Por exemplo Aqui eu vou jogar Uma imagem branca Tá bom Vou vir aqui Adicionar Vou adicionar Uma nova SUI image Deixa eu adicionar Acho que eu vou colocar Na própria SUI interface Será que dá Não custa tentar Deixa eu salvar aqui Que eu quero que pegue A tela inteira Só pra eu poder Dar um exemplo pra vocês Ah funcionou E ficou atrás De a barra de progresso Era isso que eu queria E aqui eu vou pintar Com alguma cor Talvez um vermelho Assim Só pra ficar assim E quando eu der play Olha só o que vai acontecer A nossa barra de progresso Ela tá funcionando Lindamente ali O outro mundo Ele tá carregando E aqui tá sendo exibido Ah É Não vai Não vai dar legal Aqui só o Porque isso tá exibindo Na frente da Do outro Do outro rolê ali Cara Eu teria que colocar Como um objeto filho Pra não ficar na frente Daquela barrinha azul Porque ele vai ficar Ele vai ficar na frente Entendeu Mas enfim O que eu queria mostrar É isso aqui Vendo O mundo carregou Mas a nossa barra de loading Continuou aqui É exatamente isso Que eu quero que aconteça Eu só queria ajeitar Isso daqui Cara Será que eu mover Um layer pra trás Eu acho que não vai dar certo Porque ele tá Tá movendo a interface todinha Então eu vou fazer o seguinte Vou mover ele aqui Pra um filho Boa E vou mudar O rect O layer Vou mover Um layer pra trás Talvez Menos um Ainda continua Na frente Do progress bar Não tem jeito Tem que mover ele Pra cima Então eu vou Copiar essa progress bar Pra ficar embaixo E vou deletar essa Será que funciona O SUI mesmo Ele tinha que ficar Em cima Mas não tem jeito Ele passa Na frente da máscara Ah não Cara Na verdade Não é do que Tá passando Na frente da máscara Tem um bug Mesmo com a máscara Eu lembro que Me reportaram isso Vou ter que ajeitar Esse problema Da máscara Não tem jeito A máscara Ela tá com algum problema Que tá relacionado A outras coisas Deixa eu ver Se eu der um Ignore mask Não Não resolve É Eu vou ter que ajeitar Senão não vai Não vai aparecer Mas vamos Supor que estivesse Aparecendo o progresso Aqui Beleza Eu vou pegar Essa imagem aqui Eu vou colocar Ela como match parent Será que tem Na opção aqui Tem Eu vou colocar Ela como match parent Só pra ela consumir A tela inteira Vamos fingir Que a barrinha azul Ela tá aparecendo Porque isso Eu vou resolver Vai passar Aparecer do jeito Beleza Essa tela inteira Ela vai lá Pra frente Do outro Do outro jogo Beleza Se você vir aqui Sei lá No rect E mover o layer Dele sei lá 50 Pra garantir Que tá na frente De todos os layers Que tão no outro cenário Essa barra Ela vai ficar Na frente Ah Tem que aumentar O S-Y-Taste Aqui também Ah Eu acho que o S-Y-Taste Ele não pega O layer do rect Aqui né Não Ele não pega E deveria pegar Eu vou fazer ele pegar Cara Era pra ele pegar Deixa eu ver É Não vai pegar Dois probleminhas Pra eu resolver A máscara E o layer Do teste Enfim A barra de progresso Ela vai ficar na frente Lá do outro Do outro cenário né Então você pode usar isso Cara Pra Deletar a barra de progresso Só quando o outro cenário Tiver realmente finalizado Tudo Porque o jogo vai estar rodando lá E essa Essa interface Ela foi enviada Desse mundo pro outro Também Por causa dessa opção Que a gente ativou aqui Don't destroy Unload Então A partir do momento Que carrega O outro mundo lá A gente deveria Deletar essa interface Quando ela passa A fazer parte Do outro mundo lá Não é Então Só lá é quem Essa interface Deveria ser deletada E como é que a gente Pode fazer isso Você pode se perguntar Tem como galera Tem como Olha só Veja que o mundo Tá carregando Já substituiu Todos os objetos Mas a nossa tela De loading Permaneceu É isso que eu quero Que aconteça Não temos uma imagem Preta no cenário Beleza Em nenhum momento A gente teve uma imagem Preta acontecendo Se você vir aqui Agora e você Deleta essa interface Você tem o jogo Rodando aí Eu tô achingando Deixa eu pausar aqui Que tem um som Em mil de volume Enfim Tem um jogo Rodando por trás Dessa tela de loading Que veio do outro mundo Então agora É só a gente Deletar essa interface Quando o outro mundo Carregar E pra isso Existe uma forma Da gente fazer A gente precisa Vim aqui Adicionar um novo bloquinho Do word controller Beleza Word controller E tem um método Que diz pra gente Aqui Cadê Get load Cadê você Is load Aqui Esse método É esse método Que a gente quer A gente pode conectar Ele aqui embaixo Ou pode até Ser depois De definir aqui O valor Do circular Progress bar Não tem problema Pode ser até depois Ele tem um Output Aqui Que é um boolean Tá bom É um boolean Você pode ver Porque é roxinho Então a gente Pode usar isso Pra abrir uma condição E uma condição Você vem aqui Especial Branch Tá bom Você conecta Também Seguindo aqui E conecta O boolean Como valor Então quando ele For true Você faz uma coisa Quando ele For false Você faz outra O que a gente Quer é saber Quando ele É true Mesmo Ou seja Quando o nosso Mundo Terminou de carregar Tá vendo Word controller Is loaded Significa que o mundo Terminou de carregar Então quando ele For true O que você tem Que fazer Simplesmente agora É destruir O seu próprio Objeto Então você vai Vim aqui Spatial object Você vai procurar Por ele Objeto Tá bom Spatial object E você vai chamar A função Destroy Encontra ela Aí Encontra ela Aí Destroy Aqui ó Destroy Agora É só chamar Quando acontecer O on true Ignora o on false Porque significa Ele está carregando A gente não vai fazer Nada durante Esse período E aqui Cara Você tem que Conectar Você tem que Dizer qual é O objeto Que tem que Ser destruído E o objeto Tem que ser Destruído É o objeto Cujo Esse componente Está adicionado Porque ó A gente adicionou O script Na interface No S.O.I. Controle Então a gente tem Que destruir O objeto Por aqui mesmo Beleza A gente tem que Destruir o próprio Objeto Que está com o script Para isso Existe aqui Uma variável Em componente Chamada My object Se seleciona ela E você já está Dizendo que o objeto A ser destruído Será o próprio Objeto Com o script Está vendo ó Script bem simplesinho Cara Dá para fazer Rapidinho aí Está vendo ó Ah detalhe Se você conectar Depois do Progress bar Aqui ó Não tem diferença De conectar aqui Tá bom Só essa informação Não tem diferença Por que Porque quando ele Vem executando Ele executa o primeiro E vai até o final Enquanto ele tiver A coisa sendo executada Para cá Ele vai executando Quando ele terminar O último lá Ou seja Acabou aqui Não tem mais nada Para vir depois Aí ele volta E vai para o próximo Que o próximo É esse aqui Então conectar aqui Não tem nenhuma Diferença Entre conectar aqui Tá bom Que fique claro isso Porque pode te ajudar A entender o esquema Se você achar Que é mais bonitinho Conectar aqui Faça dessa forma Então cara Não tem problema nenhum Se conecta aí Beleza Se você achar Que é mais bonitinho Fazer assim Funciona também Não tem problema O script Ele continua Igualzinho Tá bom Então agora Teoricamente Quando a gente Deplay O nosso mundo Vai carregar Aqui a gente Vai ter o progresso Atualizando Tá bom Deixa ele É não tá atualizando Não tem coisa errada Peraí Ah tem coisa errada Aqui ó Já achei Já achei A pior que agora Vou ter que esperar O mundo terminar De carregar Porque senão Quando eu parar A execução ali E ele terminar aqui Ele vai trocar O mundo Mesmo no editor Então vamos esperar Aqui um pouquinho Vou até pausar aqui Enquanto ele terminar Prontinho Ele deu um erro Tá Set value On a null progress bar Ou seja Bloco 3 Olha só A gente precisa entender Sobre erro Ainda vou fazer Um vídeo específico Sobre erros No console Porque é algo Muito importante Não tem nenhum script Que você vai fazer Que vai funcionar Diretão Na primeira vez Se você fizer Ele vai dar algum erro Em algum momento E você precisa entender Esses erros Tá bom Vou fazer algum vídeo Dedicado sobre isso No momento Ele é bem explicativo Ele tá falando Não pode fazer Set value Em um SY progress bar Nulo Tá vendo Então ele não conseguiu Definir o valor Porque não existe Nenhum circular Progress bar Nesse local Tá faltando Eu colocar aqui No cantinho do bloco Dizendo que esse é o bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Por exemplo Mas No momento a gente sabe Que o set value É aqui Esse é o único lugar Que a gente tá chamando Set value Então Esse barra de progresso É null Como é que a gente sabe Que é null Porque tá dizendo aqui Não pode executar Set value Em um null Circular Progress bar Então A instância aqui Ela está nula Não tem valor E como a gente definiu Uma variável Chamada barra de progresso A gente entende De que a barra de progresso Essa variável Não tem valor Não há valor nela Então nada Foi selecionado Então quando você Vem aqui na interface Você percebe Que realmente Olha só Não tem nada Selecionado Por algum motivo A nossa referência Ela saiu Então deixa eu selecionar De novo aqui Progress bar Tá bom A referência Ela saiu Mas você viu aí Pelo console De que Isso aconteceu Beleza Ó Já voltou aqui Zero por cento Então ele vai mostrando Aqui nossa barra de progresso Agora Como a gente já programou Para destruir Quando o mundo Terminar De carregar Eu vou inclusive Fechar isso daqui De deixar Files Porque quando o console Tá aberto Ele consome performance Tá bom Ah Eu fechei os painéis Depois que ele terminou Então ficou a última imagem Mas Deu pra ver Que não aparece A imagem preta Tá bom Ela só de fato Vai aparecer Quando o jogo Carregar Então Essa barra de progresso Ela é perfeita Perfeita Deixa eu voltar aqui Se você vir aqui E der play de novo Você vai observar Que ela vai carregar Bonitinha Deixa ele aparecer O jogo começar Que ele tá dando play Tá bom Olha só Zero por cento E ele vai carregar Pra gente aí Um, dois, três Até cem Enquanto tá exibindo Aqui pode ser uma imagem Pode ser um game play Pode ser qualquer coisa Que você quiser Tá bom Aqui de fundo Com a nossa Sui interface Marcada Para não destruir Durante um carregamento Desta forma Quando o mundo Terminar de carregar Aí O novo mundo Vai aparecer Porém Não vai ficar Aquela imagem Preta Porque a nossa Interface Não foi destruída Não vai ficar Uma imagem Preta Vai ficar Essa imagem Do jeito Que ela tá E assim Que o mundo Terminar de carregar A interface É destruída Então eu espero Que tenha ficado Bem claro Esse sistema É bem simplesinho De fazer Dá pra você Fazer um negócio Muito da hora Cara Fazer um cenário Legal Fazer seu jogo Ficar bem fluido Bem bonitinho De uma forma De uma forma Que de fato A tela de load Só desaparece Quando existe A certeza absoluta De que o jogo Carregou Essa é a forma Beleza Show de bola Vamos só esperar Ele terminar de carregar Aqui que é pra eu poder Finalizar o vídeo Mostrar pra você Se está funcionando Tá vendo Ó Já chegou a 100% 99% Perfeito A barra só sumiu Da tela Quando o mundo Realmente terminou De carregar Novamente Ignora o player Caindo do chão Porque esse é um problema Isolado Eu vou resolver Beleza Show de bola Qualquer dúvida Manda aí Cara Espero que tenha Ficado claro Como é que você pode Fazer pra exibir A porcentagem na tela Como é que você pode Fazer sua interface Ela continuar Durante todo o carregamento E só ser destruída Quando de fato O novo mundo Terminou de carregar O vídeo ficou Meio longo Mas É porque se eu Encurtar demais A explicação Falta muita coisa Falta muita informação Que é importante E eu preciso dizer Mas é isso cara Valeu